E aí galera do YouTube, beleza? Hora do grau Passando aí pra dizer a vocês, passa lá no meu canal, se inscreve, deixa um like Eu e o Leandrinho do Toque, vai mostrar a vocês o meu vídeo de grau hoje A minha garota aqui ó, ficou com cortes, segue lá no Instagram, moleque que chava no cabelo lá Vamos lá Salve rapaziada, Leozinho do Toque aí, tem mais um vídeo pra vocês E aqui ó, a gente já saiu um pouco de perto da cidade e eu vou mostrar a vocês agora o caminho que a gente faz Pra chegar até onde a gente empina, lá na Telebrás Muita gente já conhece, mas quem não conhece, vai se ligar agora mais ou menos agora no caminho Manda do grau aí, dei uma palinha pra vocês, se inscreve lá no canal Gente boa, o moleque tá lutando aí pra comprar uma câmera E botar vídeos diários, semanais Porque ele passa um tempo sem botar vídeo porque não tem câmera Em vez de pegar um emprestado, a outra tal, faz um vídeo de um celular e bota E na garupa dele, pitou com cortes É o moleque que corta o cabelo da gente Tira a maior onda cortando o cabelo Segue lá no Instagram, lá Pra quem também é inscrito no meu canal E não me segue no Instagram É Leozinho do Toque Vai lá e me segue no Instagram, lá Dá essa força que lá saem as melhores fotos dos vídeos A gente sempre tá postando foto lá, vídeo pequenininho E o dia a dia lá, quando sempre tem treino Vai lá rapaziada E vou mostrar pra vocês agora o caminho, né E o caminho pode ter grau porque é tranquilo, né Aí a gente vai de grau Vai lá Vê que é Vê que E Que Ser 무� mato de um lado, mato do outro, como vocês podem ver é perigoso aqui as curvas se fizer de boa se não fizer na carreira é tranquilo a gente ainda anda um bocado até chegar lá, no local de treino e outra coisa que eu quero dizer a vocês tava sem botar vídeo minha moto fez zoada na parte de força em cima, eu deixei muito tempo e ela prejudicou a biela parte de baixo do motor aí quando eu desmontei eu tive que fazer tudo aí passei um tempo aí, desmontei, foi sexta eu acho que eu desmontei e deixei em retífica, tal porque teve que trocar biela, rolamento um bocado de besteirinha eu mesmo faço vocês vão ver lá no vídeo lá detalhado que eu desmontei o motor e montei panda na hora de montar me deu uma força panda do grau aí também é mecânico aí me deu uma força lá e vocês ficam ligados aí no canal que eu vou botar esse vídeo aqui e acho que logo em seguida vai vir o do motor abrindo e fechando o motor da minha moto botei um 4mm lá pra vocês verem um pistão maior pra quem não conhece deixa a moto com mais força e bem novinho tá com 50km motor feito 50km, biela, tal já dá uns treinos agora vindicando escapa original pra não prejudicar muito também não ficar dando acelerada e é isso aí, ó a gente chegou agora na Telebrás chegamos agora nesse exato momento a gente entra aqui e eu vou filmando até lá o local de treino lá pra vocês terem uma ideia de como é a gente chega aqui, ó entra isso aqui é o creio eu que é uma uma fábrica abandonada já é pertinho de aldeia aqui em cima é a aldeia já ó tem vários locais aqui pra empinar vários depois eu vou fazer um vídeo detalhado pra vocês da Telebrás inteira tudo tem um lago aqui, ó aqui é onde a maioria do pessoal fica tem uma subidazinha a galera gosta e daqui a pouco a gente vai lá pra trás pro Zerinho treinar é isso aí, rapaziada vou encerrando o vídeo por aqui valeu, valeu deixa aquele like aí se inscreve no canal quem não for inscrito e compartilha se gostou é isso aí aquele abraço Tchau 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 Se inscreva no canal.